Pois bem, para falar sobre a Feira da Troca de Livros, que está sendo realizada pela Biblioteca Municipal aqui de Matão, vou falar que estão com a bibliotecária, a Estela Farias. Estela, um evento aí que já movimentou um grande público, né? Você está me dizendo que desde o início já foram aí trocados 60 livros, né? Lembrando que a feira vai até o próximo dia 23, né? Isso, bom dia, bom dia a todos. Essa é a primeira edição oficial da nossa Feira de Troca de Livros, né, desse ano. Dentro do Festival Festa, que foi do dia 21 ao dia 27, a gente já tinha uma feira itinerante, a gente realizou algumas trocas, mas aqui na Biblioteca Municipal, a versão oficial, do dia 12 até o dia 23 de setembro. Então, a feira é literalmente uma feira de troca de livros com a população. Não é para empréstimo, é para trocar mesmo, né? É para empréstimo. Traz um, leva um. Trocar, exato. Traz dois, leva dois. Exatamente. Então, o pessoal pode vir até a biblioteca com os livros que gostaria de doar, se desfazer, ou trocar com a gente, e a gente tem um acervo disponível aqui, que vai de literatura infanto-juvenil, literatura brasileira, estrangeira, livros religiosos. Tem uma bancada, né, toda disponível, a equipe da biblioteca também disponível para indicar e para ajudar. E aí, os livros que a pessoa trouxer, na quantidade que ela trouxer, de acordo com os temas, ela pode levar para casa. Então, se trouxer dois livros de literatura brasileira, leva dois de literatura brasileira, dois juvenis por dois juvenis, e assim por diante. Lembrando que os livros precisam estar em boas condições, sem nenhuma rasura, sem nenhum dano, né, físico. E não pode ser livro didático. Aqui a gente aceita, por enquanto, na feira, só livros de literatura. Estela, me fala uma coisa, é só do mesmo gênero que é possível a troca ou não? Isso. Se a pessoa trouxer gêneros diferentes, a gente pode avaliar aqui na hora, mas, no geral, as trocas são feitas dentro do mesmo gênero. Periodicamente, a gente troca, né, o acervo da bancada para ir se renovando também, ter mais opções para o pessoal poder trocar. Então, se troca hoje, até semana que vem, pode voltar com mais livros, que a gente vai ter mais expostos também. Mas, normalmente, dentro do mesmo tema. As ofertas são as que estão aqui nas bancas, é isso? Isso. Tudo a gente deixa exposto. O que acontece é essa rotatividade. Conforme os livros são trocados também, se tem opções que, de repente, já são repetidas no acervo, a gente volta para a feira. Então, sempre se renova a partir das doações que o pessoal faz e das trocas que são realizadas. O objetivo, deve ter um objetivo pedagógico, inclusive, por trás dessa iniciativa, né? Sim, com certeza. A nossa feira, ela parte de uma necessidade e de uma vontade, né? A biblioteca, periodicamente, passa pela renovação do acervo. Então, a gente precisa tirar o que, de repente, não pertence mais, né? Não é mais coerente com o acervo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa repor. Então, a gente compra uma parte e outra parte a gente recebe a partir de iniciativas como essa. A doação da população, doação de entidades, trocas com o acervo que a gente está tirando. Então, os livros que a gente recebe agora, principalmente os livros que são inéditos, né? A nossa coleção, posteriormente, eles vão ser inclusos no acervo e disponíveis para empréstimo para a população. Então, isso é importante porque estabelece uma relação maior com a nossa comunidade e faz com que o acervo espelhe a nossa comunidade. Então, se a pessoa tem um livro muito bonito que ela gosta ou que tocou a vida dela, ela pode vir aqui e trocar esse livro e, depois, esse livro importante vai estar presente no acervo para tocar a vida de outra pessoa. E esse é o principal objetivo. Tem um compartilhamento também, né? De experiências, né? Exato. E pode ser disseminado pelo empréstimo desse livro para outras pessoas, né? Exato. A biblioteca é um bem do município, é um bem da população. Então, o primordial é que a população participe da construção dessa biblioteca. Então, essa troca de livros, a própria vinda de uma família ou da população até aqui, já faz esse acervo andar, esse acervo se renovar. E, por isso, a gente tem iniciativas como a Feira da Troca, os eventos que a gente faz, como vai ter ainda também essa semana, amanhã, na Casa da Cultura, a partir das 7 horas, e as outras iniciativas que a gente faz ao longo do ano também, fora o empréstimo que é regular. E uma formação de público também, né? Exatamente. A partir dos livros que o pessoal traz, ou dos temas que a gente trata, né? Na Feira da Troca, o pessoal pode se localizar e conhecer mais, né? Então, às vezes, uma pessoa que não tem muito interesse em emprestar o livro, ele tem muito interesse em trocar, para adquirir livros novos. E aí, é um público que a gente consegue alcançar também. Estela, com o advento da internet, há quem professe o fim do livro, né? O livro físico, como a gente percebeu aqui, que não é bem assim, né? 60 pessoas já passaram aqui para fazer as trocas, né? 60 títulos, né? Exatamente. Há público para uma leitura física ainda, né? Sim, com certeza. E isso, se a gente considerar que hoje é só o terceiro dia, né? E a gente já teve tudo isso de troca. Então, a internet, os livros digitais, e-books, a gente tem leitores que vêm, não, eu prefiro e-book, mas tem esse título aqui que eu não achei no meu Kindle. Então, é um acervo que a gente, assim, prova que é útil. Tem vida útil, são livros ótimos, são livros que, de fato, podem fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, a biblioteca ainda tem uma vida longa e os livros ainda terão uma vida longa. E a biblioteca, eu estou percebendo que pelas ações que vocês estão desenvolvendo, não é aquela coisa, a morte estática, né? Aquela biblioteca dormitória, ela está em ebulição, né? Ativa, exatamente. A biblioteca, para que ela possa, de fato, pertencer à comunidade, refletir à comunidade, ela precisa ser fluida, né? Ela precisa ser orgânica. Então, a gente tem que buscar ativamente a população, para que eles possam também sugerir e refletir as ações que a gente faz. Então, a gente faz evento na Casa da Cultura, por exemplo, o evento de amanhã, que a gente vai falar sobre os espaços de inclusão e de luta da pessoa com deficiência em Matão. A Feira da Troca, que faz, tem, dá a oportunidade da pessoa, de fato, montar o nosso acervo e melhorar a qualidade dos livros que a gente tem. A gente vai até as escolas, por exemplo, para poder entender a necessidade desses locais e fazer algumas ações dentro das salas de leitura das escolas. Então, tudo isso faz com que a gente viva melhor e conviva melhor com a sociedade. Bom, para terminar, então, vai até o dia 23. Eu queria que você reforçasse o convite e dissesse o interesse e o horário em que funciona aqui essa Feira de Troca de Livros. Sim. Bom, a feira, então, do dia 12 ao dia 23 de setembro, das 8h às 5h da tarde, de segunda a sexta-feira, presencialmente na Biblioteca Municipal, que fica na Rua José Bonifácio, 885, aqui no centro, junto ao prédio da Farmácia Municipal. Caso vocês tenham dúvidas, a gente também tem um telefone fixo, que também é o WhatsApp, que é o 16-3382-6642. E por lá a gente pode tirar as dúvidas também. E aí Obrigado.